Aqui no bairro Prainha, Rua da Felicidade, um duplo homicídio, o Jamilson Campelo de Aguiar, ele que já tinha passagens, foi morto e a outra pessoa que também morreu é o que teria vindo até o local pra poder matar o misto. Vamos conversar aqui com o doutor Marcos Pinheiro, perito, pra saber a informação sobre esse duplo homicídio. O instrumento foi um misto, um instrumento produzido por petrocortante, uma faca, tipo punhal e projeto de arma de fogo, tudo indica que foi munição 38 que nós encontramos, estojo 38, estojo de munição 38. É, ele matou o de menor da casa através de disparo de arma de fogo e um deles aqui matou o que é esse que veio assassinar o outro. Matou com um golpe de faca no pessoal. Foi chegada uma viatura nossa, quase na hora certa. Ainda foi avistado um dos elementos do local, mas o povo estava muito grande aqui querendo invadir a residência, até porque ficou um dentro da residência, esse foi executado por um dos moradores. Ele conseguiu matar um dos filhos da senhora aí e um outro amigo do que faleceu, foi pra cima dele com uma faca e desferiu um corte no pescoço dele. Um desses anos que você tem conduzido seria o autor que tem matado e que veio matar o Isso, foi um dos autores que matou o outro que veio matar os menores. Ainda sem identificação? Sem identificação, de maior sem identificação. Ninguém sabe onde mora. Logo mais, alguém da família vai atrás do corpo lá no IML e a gente vai ter as informações de nome, interesse. Agora aqui você pode acompanhar que os policiais do Getap já se encontram aqui no local. Os peritos também já estão fazendo o trabalho pericial. Tchau. Tchau. Tchau.